É hora de dica feminíssima por aqui e é hora de nós falarmos de Alfredo Comércio de Carnes. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço assim ó, receitinhas maravilhosas com os produtos da Alfredo. Os produtos da Alfredo entraram na minha vida no início da pandemia, mas eles estão na vida dos gaúchos há mais de 60 anos. Vocês sabem o que é isso? Sempre abastecendo os melhores bares, hotéis e restaurantes e a nossa casa também. Alfredo conta com os melhores cortes, um produto de extrema qualidade e o melhor, gente, é preço de distribuidor. Com certeza vocês não vão encontrar um valor melhor do que Alfredo, um produto de super qualidade com preço de distribuidor. Dá para pedir através do sistema de delivery ou então ir na loja que fica ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo e lá a gente encontra muita coisa para as nossas receitas, porque não tem só carnes lá. E fora isso, o Diego, que é um dos diretores da Alfredo, o Diego sempre faz promoções incríveis que eles postam no Instagram todos os dias. Então, além do preço de distribuidor, tem muitos combos de ofertas para a gente aproveitar. Eu não abro mão da Alfredo na minha casa e você também não deve abrir. E a gente também pode pedir a carne fracionada, já exatamente como nós vamos usar. Então, por exemplo, se você quer carne cortadas em iscas, cortadas em bifes, é só pedir que ela já vem prontinha, embalada a vácuo, para ficar congeladinha e super conservada para a hora do uso. Aproveite também, antes de ir para a praia no final de semana, e passe na Alfredo para levar as suas carnes para a praia. Muito melhor do que comprar lá, entrar em fila de açougue e pagar muito mais caro. E com certeza você paga muito menos, levando um produto de muita qualidade para a praia. Então não esqueça, Alfredo, comércio de carnes, há mais de 60 anos, na Casa dos Gaúchos.